A Celeta é uma loja especializada em lingeries. Aqui você encontra as melhores marcas. Lisboa, France, Valisert. São lingeries de todos os estilos, para mulheres de todas as idades. Agora tem uma parte bem bacana também, que é o Outlet, com descontos que realmente valem a pena. Separei algumas peças para você ter uma ideia. Olha que lindo esse sutiã e o preço, gente, presta atenção. De R$ 89,90 por apenas R$ 69,90. As calcinhas, dois modelos, a tanga por R$ 29,90 e a fio também R$ 29,90. Tem esse outro sutiã todinho em renda por apenas R$ 79,90. A calcinha com a lateral regulável R$ 29,90 e uma opção mais larguinha também R$ 29,90. Tem outras opções de cores. E elas também já receberam a coleção de pijamas de inverno 100% algodão a partir de R$ 59,90. Tudo isso aqui na Avenida Norte Sul, R$ 1780. Vale a pena fazer uma visita? Você vai amar a loja. E mais, pagamento facilitado. Essa é a seleta.